Música Galera, é isso aí, ó Pra vocês verem que o sucesso Foi um sucesso o Pedal Gira Junta em Cajuru Tá aqui, ó Todo mundo pódio Na etapa da Liga aqui em Sertãozinho A Paulinha Quantos anos vocês acham que ela tem? Só que já dá pau em Marmanja Primeiro lugar na categoria Sub-30 E essa habilidade aqui Não parece, né? Mas é mãe da Paulinha Terceiro lugar na Over 30 E aí, seu Carlos, seu Carlos já é conhecido Como é que foi? Tudo bem, foi uma prova muito boa Desafiadora como todas, né? E graças a Deus fizemos o terceiro Foi bom, foi bom? É, o primeiro lugar novamente Giovana, eu queria que você falasse um pouco pra galera Como que é isso, como que foi a iniciação dela Nas competições E o incentivo, como que foi essa forma de incentivar A sua filha a praticar esporte E agora ser uma campeã, né? Quando eu me casei, né? Quando eu namorei, quando nós namorávamos Ele já tinha uma bicicletaria E ele já pedalava E isso há 16 anos atrás Então eu comecei, a gente começou a pedalar Eu participei de algumas competições Aí nós casamos Logo depois eu parei Aí eu falei, ah, nunca mais vou mexer por isso E daí, de um tempo pra cá De repente, despertou a vontade de voltar a pedalar De um ano e pouco pra cá É o bichinho, né? Da bicicleta Não adianta, né? Eu me formei em Educação Física Fiz licenciatura Bacharel Estou me especializando em treinamento esportivo E fisiologia do exercício E a gente resolveu voltar com a bicicletaria Por quê? Porque ele já trabalha no esporte Ele trabalha na seleção brasileira de basquete adulta Ele é mordomo Então assim, a gente começou a envolver no esporte de novo E a Paulinha, eu coloquei ela aos 5 anos na natação E ela tem uma carreira no esporte Ela é uma atleta federada Pela Federação Paulista de Natação Federação Aquática Ela nada pela UNAERP E de um ano pra cá Ela começou a querer pedalar também E aí, dali pra cá Ela começou Eu quero, eu quero E estão acompanhando a gente nas trilhas E esse ano ela começou a participar das primeiras competições Paulinha, vem cá O que foi mais difícil hoje na corrida? A subida dos 27 quilômetros 27 quilômetros? É E como que é? Você pedalou sozinha na prova Ou você foi na roda de alguém? Ah, mais ou menos Às vezes dava uma distância da frente De trás Eu ficava meio sozinha Só que aí, ó Alcançando de trás Da frente O de trás Vinha acompanhava Ia conversando Puxa, machu Até chegar Sabe o que eu queria que você falasse pra galera? O seguinte A gente sabe que vida de atleta não é fácil, né? Mas tem os seus prazeres, né? Então eu queria que você falasse pra galera da sua idade, entendeu? Adolescentes que muitas vezes podem estar no caminho errado E eu acho que você é um exemplo Pra essa galera aí, pra essa geração Então eu acho que fala alguma coisa bem bacana pra essa galera O que você falaria? Eu acho que é muito legal entrar no esporte Que tira muitas pessoas da rua E que todos deviam pedalar E praticar algum esporte, sabe? Legal, é isso aí Galera, e vamos falar com o pai aqui também, né? Pra gente fechar Parabéns Família linda E você, perna bamba ou conseguiu um pódiozinho também? Não, não Hoje eu vim só pra acompanhar Ah, só pra acompanhar no competiu E me sentir feliz por... A gente tem um ritmo, mas de passeio o ritmo de competição é diferente Mas eu fiquei feliz hoje com o meu tempo, de acompanhar eles Dei conta, né? Então quer dizer que eu tô pronto Já é uma vitória, né? Bacana É isso aí galera, ó Canal Gira Junto no YouTube Facebook Gira Junto Instagram Gira Junto Só campeão aqui participando do Gira Junto, galera Valeu Tchau